Você vem com a gente, hashtag Série C 2023, a sua torcida, o seu palpite, a sua participação. Vamos embora, que agora é a Vera. Tá valendo a principal competição do ano de Paissandu e Aparecidense. O campo de ataque da Aparecidense pintou o levantamento, chega pro alívio, o Wanderson. Bola dividida pelo alto, entre o Giovani e o jogador do Camaleão, tira pro gol, pra fora! A área, o Camaleão, na disputa de bola pelo alto, você vê a bola sobrando justamente pro Carlisson bater cruzado. Camisa de número 3 da Aparecidense. Bonita a tabelinha, o Matheus Leal devolveu de letra, passou pra receber o lançamento, veio pro Alex Henrique, o Gabriel Bernardo esperou! E ainda saiu a tempo na dividida. Levantamento do Bruno Alves pra área, passou por todo mundo. Chega lá com o Vinícius Leite na esquerda. Encarou, fez o toque pro Giovani, liberdade, bateu! Travado na hora, H pelo Vanderlei. Arthur, fez a inversão, Bruno Alves levantou, Mário Sérgio, passou por ele, passou também! Pelo Eltinho que chegava dentro da área. Já tá ajeitando ali pra jogar essa lá pra dentro da área. Pé direito nela, não foi não. Fez o toque curto, jogadinha ensaiada. Rodrigues, agora sim, o cruzamento! O toque de cabeça fica nas mãos do Gabriel Bernardo. Tô bonito no meio de dois marcadores. Tem opção ao seu lado com o David, ele não solta a bola. Agora rolou de calcanhar, o David tá mais marcado, conseguiu um passe dentro da área. João Diogo pro Calisson, bateu! Pra fora! Último comentário do Matheus Raimundo sobre o time da Aparecidência. Olha essa tabela, olha esse entendimento, olha esse entrosamento do Camaleão. Pra chegar de pé em pé dentro da área até a final do Calisson. Se esforçou, evitou a saída, encarou o Eltinho. Quase deixou essa bola sair. Cruzou pra área, o desvio de cabeça. Ela passa à direita do gol. E aí fica esse enfrentamento direto com a zaga, lá vai. Roubada de bola limpa, Alex Henrique bateu pro gol. Ela passa novamente à direita da meta. Também o Moacir Júnior, pela chance desperdiçada pela Aparecidência ali na entrada da área com a finalização do Alex Henrique. Jogadores e torcedores do Papão ficaram reclamando de falta nesse lance aí entre o Ferreira e o Arthur, Matheus. Tá valendo isso aí! A sobra de bola é do Bruno Alves. Domina, conta com a passagem. Levantou pro Mário Sérgio. Chega pra afastar o Vanderlei. Todo mundo caiu lá na segunda trave pedindo a falta o David. Arbitragem manda seguir. Levantamento feito de novo pro Mário Sérgio. Toque de cabeça vai embora por cima do gol. É só tiro de meta pra aparecer. Explicou o Mário Sérgio. Não é à toa, é o destaque dessa equipe no ano de 2023. Vai mostrando porquê nesse primeiro tempo de jogo, nesses primeiros 45 minutos do Papão na Série C em 2023. Nessa volta do intervalo, vai autorizar o Adriano Barros Correia. Apita e vamos embora! Aqui tá valendo o segundo tempo de jogo pra você ligado com a gente. Bruno Alves bateu pro gol, meu amigo. Ela explodiu ali no meio do caminho na marcação da Aparecidense. Felipe Manuel brigou, ela voltou com João Vieira. Edilson na linha de fundo. Levantamento na segunda trave. Ah, viu? Toque de cabeça vai pra fora! Aí já puxa o contra-golpe, o Camaleão. Matheus Leal acionando o João Diogo. Fez a finta de primeira. Conseguiu clarear do outro lado. Caliçom bateu pro gol! 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 Pro Paysandu, mas o perigo quem levou foi o Camaleão. O João Diogo domina fazendo a finta pro meio. E a abertura muito bem executada do outro lado. O Caliçom ajeita, solta a bomba de pé canhoto. O Papão agora na obrigação. E com certeza o torcedor da Curuzu vai se... Vai se pronunciar de um cruzamento pra área no gol de empate! Gol! É do Papão! É do Paysandu! É dele! Vinícius Leite, camisa número 10! O empate veio a cavalo! Veio velocíssimo! Cruzamento de longa distância pra área. Eu sei lá se essa bola já não entra na cabeçada do Vinícius Leite. Uma segunda chance. Inverteu lá pela esquerda. Matheus Leal na subida do Rodrigues. Na verdade isso aí é o Caliçom. Trabalhando por dentro. Ferreira se apresentou, bateu pro gol! Pra fora! Recomeçando o jogo mais atrás com o Tchurran e dele ainda mais atrás com o Gabriel Félix. Passe errado, não teve domínio. O Vanderlei, Vinícius Leite, soltou de lado, pintou o gol. Bola explodindo a marcação. Voltou pro Vinícius. Novo cruzamento mais uma reclamação de mão. E tá marcado o pênalti a favor do Paissandu. Penalidade para o Papão aos 15 do segundo tempo. Andando, tentando desconcentrar o batedor do Paissandu. Cobrança autorizada. Mário Sérgio. Por enquanto só observa aquele respiro fundo. Partiu pra bola. Parou. Caminhou. Pé canhoto. Cavou! Gol! É do Papão! É do Paissandu! Fala dele, ó. Mário Sérgio, camisão número 9. O artilheiro do time no ano. Agora com 14 gols e com muito estilo. Cavadinha. Pra deixar o Gabriel Félix na saudade. Pra dar a parecida em busca do empate. Matheus Leal, cobrança ensaiada. Bola esticada na linha de fundo. Rodrigues cruzou por baixo. Alex Henrique abriu o compasso. Sobrou pro Matheus Ferreira. Bateu. Ela tá viva. Atira a defesa do Paissandu. Quanto espaço teve o Giovani pra inverter pro Bruno. Cruzou pro Mário Sérgio. A bola tá viva na área. Chega pra afastar a defesa. Levanta onde quer que esteja. Na cadeira de casa, do bar, aonde estiver. Vem levantamento fechadinho. Gabriel Bernard! De dois. Balançou, peneirou, até ser desarmado. Ainda briga pela sobra do Paissandu. Giovani ganhou o lance. Cruzamento fechado. Ela passa na frente do gol. Vamos completando o tempo de acréscimo. 53 e tal. Apita Adriano Correia. Final de jogo na Curuzu. O Paissandu estreia com virada. O Paissandu estreia com vitória. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O Paissandu estreia com vitória. 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 Tchau.